Esses 5 lugares não podem ficar de fora da série de Os Roros dos Anéis do Amazon Prime Vídeo. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os 5 lugares que queremos ver na série da Amazon, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já sabemos que a série irá se passar na Segunda Era. Lá no TT nº 417, eu fiz um guia básico sobre os acontecimentos da Segunda Era. Portanto, para ter uma ideia do que a série vai mostrar, não deixe de conferir lá esse vídeo. No vídeo de hoje, vamos para uma listinha dos 5 lugares que achamos essenciais para aparecer na série. O primeiro lugar que deve aparecer é Armenelos, a Cidade dos Reis. Capital de Númenor, onde ficava a torre erigida por Eurus, o primeiro rei númenoriano, irmão de Euron de meio-elfo. Era considerada a mais bela das cidades, então podemos esperar algo magnífico. Próximo de Armenelos ficava o importante porto de Rômena, que também deve aparecer na adaptação. Mas o segundo lugar que eu quero destacar aqui é Meneltarma, a montanha sacra que ficava bem no meio da ilha. Também ficava perto da capital Armenelos. Era o único local dedicado à adoração de Eru Ilúvatar. Em Meneltarma eram realizadas as Três Preces, sobre as quais eu falei lá no TT número 511. É possível fazer belas cenas do alto da montanha retratando a fé dos Númenorianos, liderados pelo rei com a aparição das Três Grandes Águias de Manwë. Ainda em Númenor, o terceiro local que deve ser essencial para a série é a cidade portuária de Andúnie. Era localizada na baía de mesmo nome, no oeste da ilha. Devia ser uma bela cidade também, pois era constantemente visitada pelos elfos de Tolerésia. O Senhor de Andúnie também tinha sangue real, e é nessa localidade que se concentra o maior número de fiéis. Esses eram aqueles que não largaram as antigas tradições de respeito a Ilúvatar e aos Valar, bem como a amizade com os elfos. De Andúnie que vêem os Reis Númenorianos no exílio, Elendil, Isildur e Anárion. Agora, saindo de Númenor, vamos para a Terra-média. O local que deve aparecer mais frequentemente é Ost-en-Ethil. Trata-se da capital do reino élfico de Eregion, também chamado Azevin. Habitada por Galadriel e Celeborn, antes que eles fossem para Lothlórien, em Ost-en-Ethil foi formada a liga dos Guaith e Myrdain, os joalheiros élficos. Celebrimbor, neto de Fëanor, era seu líder. Os Noldor e Sindar, que viviam na capital de Eregion, eram amigos e parceiros comerciais dos Barbas Longas de Khazad-dûm, sendo que havia uma estrada que ligava as duas cidades. Foi em Ost-en-Ethil que Anathar, o Senhor das Dádivas, conseguiu a acolhida dos Elfos e os ensinou a fazer os Anéis de Poder. Grande parte da história da série deve passar nessa cidade. Por fim, mas não menos importante, vamos para outro reino élfico na Terra-média, Lindon, nas costas das Terras Ocidentais. Governado por Gil-galad, o último Alto Rei dos Noldor, tinha importantes cidades nesse reino, como Mithlond, Portos Cinzentos, Forlond, Harlond e Emyn-Beirid. Círdan também vivia em Lindon, assim como Elrond antes da fundação de Valfenda. Em Lindon costumavam vir os navios dos fiéis Númenóreanos, e havia grande amizade ali entre os dois povos. Os Elfos de Lindon tiveram uma importante função na formação da Última Aliança de Elfos e Homens contra Sauron. A Cidade de Média Então é isso, pessoal. Ainda há outros lugares importantes que podem aparecer na série. Se vocês querem saber quais ou mesmo ver outras listas como essa, é só pedir aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e de vez em quando visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON